E aí seus baldes firmeza Tô gravando aqui esse videozinho básico aqui só pra avisar que amanhã Não vou tá fazendo um programa trimega e não humorando essa cana Porque eu não tô em condições de fazer Minha voz mesmo, vocês tão vendo que minha voz tá uma carniça Então não tem como eu fazer uma qualidade boa Com os meus gritinhos básicos Não vai, não vai Deixa eu ver Deixa eu ver, se eu vou ver aqui se eu vou dar conta de gravar Mas provavelmente que não, vamos ver se ele vai fazer o teste agora E aí seus baldes, firmeza Fica paia demais meu irmão, não dá, não dá, não dá, não dá Então, o programa trimega E morar nessa cana, ela vai no ar em dois horários, né Às 22 e às 23 e depois reprisa no dia seguinte, né Então quatro DJs vão tá me substituindo nesses horários, tá Que é das 22 horas, às 23, às 11 e às... e a meio dia Esses quatro horários vai ter quatro DJs me substituindo até eu melhorar a minha voz, tá Não tô com incondições mesmo De gravar, é... nem vídeos E nem programas pra rádio, nada, cara Minha voz tá fudida Fudidaça Entendeu? Então é só um... Um aviso básico Pra avisar todos que é a... Eu só vou voltar com o trimega E ir morar nessa cana quando a minha voz melhorar 100% É nóis Tchau 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 Tchau